Esporte e lazer unidos na comunidade de Santa Maria. Desde agosto de 2023, este é o propósito do Basquete Boa Tardinha, projeto de extensão do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, criado para garantir o acesso para homens e mulheres de pelo menos 16 anos. A ideia do projeto é simples, é chegar e jogar, tem vontade de jogar, vem para cá, coloca o nome no quadro. A ideia de colocar o nome no quadro é uma estratégia de modulação do rendimento, porque quando a pessoa vai ali dizer o nome, a gente já pergunta onde você joga, quanto tempo jogou, vai fazendo um conjunto de perguntas para ir dividindo as equipes de uma maneira equilibrada, para que todo mundo tenha a possibilidade de jogar e não fique com muita disparidade um time do outro. Em pouco mais de um ano de projeto, cerca de 60 pessoas já passaram pelo Basquete Boa Tardinha. A iniciativa acontece duas vezes na semana, das 5h30 da tarde às 7h30 da noite, aqui, no Ginásio 2 da UFSM. Nas segundas-feiras, a prática é voltada para aqueles que querem ter um começo mais introdutório, mais tranquilo na modalidade, enquanto nas terças-feiras é para quem já conhece o basquete, mas quer apenas se divertir sem a tensão da competitividade. Eu chego na instituição em 2023, início de 2023, e eu vou, primeiro eu já sabia da história de Santa Maria engajada com o basquetebol, eu vejo uma galera jogando na quadrinha azul ali de fora, e eu tive uma proximidade com o basquete na minha trajetória de vida, assim, né? Então foi juntando um conjunto de situações, e além disso eu compreendi a universidade como um equipamento de lazer, né? Como um espaço de lazer do município de Santa Maria. Não é necessário ser aluno da UFSM para participar, e como não há uma lista fixa, o público de cada semana é variado e pode chegar a uma média de 30 pessoas por dia. Nos encontros é disputada a maior quantidade possível de partidas, justamente para que todos possam aproveitar enquanto estiverem em quadra. Um dos jogadores é Prince, que também faz parte da equipe de atletismo da UFSM, e vê o projeto como uma alternativa para praticar outro esporte, sem se preocupar com resultados nem com o alto rendimento. Como eu não tenho muito tempo para praticar o basquete, eu vejo isso como uma grande oportunidade para mim praticar toda a testa, porque além da testa eu tenho três dias que eu treino pessoalmente. Então, como o ginásio está aberto e dá para vir, chegar para jogar, é um projeto que qualquer um pode ir de fora, mesmo sendo estudante da faculdade ou não, pode vir jogar. O projeto também é uma oportunidade para os estudantes da UFSM colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Para Alexandre, por exemplo, a atividade já dá indícios sobre a área que pensa em seguir na educação física. A gente vê que não é fácil, como a gente às vezes acha que pode ser. Por exemplo, a gente fica encantado, vai ser muito fácil, vou fazer isso, isso, aquilo. Às vezes tem que mudar o roteiro que tu tinha planejado em cima da hora. Me alegra muito, até porque eu não pensava em ser professor, aí acabei passando a licenciatura, podia ter escolhido as duas, fiz a licenciatura e não me arrependo de nada, estou amando o curso. Obrigado.